Tá, Bruna, mas como é que eu sei onde é que fica essa área do sucesso? Eu não tô entendendo. O que é a área do sucesso? Onde que tá isso dentro da minha casa? Todos os nossos ambientes, eles têm áreas que representam a nossa vida. Nove áreas que representam a nossa vida. E essas nove áreas, elas são representadas, são mapeadas pelo Bagua, essa ferramenta que os chineses criaram pra descobrir aonde que tem mais esse tipo de energia dentro da nossa casa. Então é como se fosse uma bússola que a gente coloca ali pra descobrir. Ah, na minha cozinha fica a minha área da criatividade, no meu quarto fica a área do sucesso, no meu escritório fica do relacionamento. Não é necessariamente assim, ah, no meu quarto tal do relacionamento, na sala está a área da família, não. Depende da planta baixa. Então a gente usa essa ferramenta pra estar descobrindo dentro das nossas ambientes, seja a sua casa, seja o seu terreno, até na mesa de trabalho a gente pode aplicar o Bagua, pra descobrir onde que são as energias, né? Onde que estão essas energias. E aí vocês podem ver aqui, tanto no Facebook, no Instagram e no YouTube, que eu coloquei ali, tem aquele octógono ali, que é a representação do Bagua, é um octógono, por isso que se chama Bagua. Ba significa oito e Guar significa lados. Então são oito áreas da nossa vida e o centro que é a nossa saúde, é o equilíbrio de todas elas. Só que quando a gente aplica nos ambientes, os nossos ambientes não têm esse formato de octógono, né? É um ambiente físico. Então ele acaba ficando nesse jeitinho aqui. Pra quem está assistindo pelo YouTube e pelo Facebook, está do lado direito. E pra quem está no Instagram, é o desenho de baixo. Então acaba ficando nove retângulos iguais. Cada um desses retângulos representa uma das nove áreas da nossa vida. E hoje, em específico, a gente vai estar falando sobre a área do sucesso. Existem elementos, cores, objetos, que a gente pode estar colocando nesse lugar pra estar ativando ainda mais as energias. No caso aqui, as energias do sucesso, né? Mas dependendo de qual energia a gente queira ativar, a gente pode estar colocando em cada uma dessas áreas da nossa casa pra estar atraindo cada vez mais essas energias. Como a gente tem essas nove áreas da nossa vida representadas dentro dos nossos ambientes, quando a gente acaba criando coisas paradas, coisas estagnadas, objetos quebrados, objetos que a gente não gosta, que dão uma sensação ruim pra gente, objetos que a gente não usa, que estão há muito tempo sem movimentação, roupa que a gente não usa há muito tempo, livro parado, enfim, tudo que fica parado há mais de três meses na tua casa acaba criando uma energia estagnada. A gente chama de energia chá. E aí, essa energia chá cria bloqueios na nossa vida. Então, dependendo de onde tiverem essas coisas dentro da sua casa, ela pode estar bloqueando a sua área da prosperidade, a sua área do sucesso, a sua área dos relacionamentos. E aí, você não consegue entender por que você trabalha, trabalha, trabalha e não tem reconhecimento. Por que você trabalha, trabalha, trabalha e não tem o salário que você gostaria. Ou, às vezes, até tem um salário legal, mas não consegue fazer manter. Você e a tua família estão sempre penando financeiramente pra conseguir ser próspero, fazer aquela viagem que vocês têm vontade, comer em bons restaurantes, ter uma qualidade de vida que você esperava ter. Ou por que você sempre tem travas nos relacionamentos, ou tem relacionamentos ruins, ou não consegue se manter num relacionamento. Tudo isso é porque a gente cria bloqueios dentro dos nossos ambientes. E, dependendo de onde tiverem esses bloqueios, eles acabam refletindo nessas áreas da nossa vida. Então, é por isso que a gente aplica o Baguá. E nessas lives que eu tô preparando pra vocês aqui, que eu tô transmitindo pra vocês, cada dia eu tô falando sobre cada uma das áreas. Hoje, em específico, é a do sucesso. Então, quando a gente cria bloqueio na área do sucesso, o que que acontece? Qual que é o reflexo disso na nossa vida? A gente começa a ter falta de autoestima, a gente começa vários projetos e não termina, começa uma faculdade e não termina, começa um curso e não termina. Começa um trabalho e não termina. Não termina nada, não consegue alcançar, finalizar os nossos projetos. A gente não se sente mais capaz, não entende porquê, sente que não tá atingindo o nosso máximo potencial. Nossa, eu sei que eu sou bem melhor, mas alguma coisa me trava, alguma coisa me bloqueia, eu não sei o que que tá acontecendo. Eu já tive épocas que eu tinha mais reconhecimento, me sentia mais capaz, era mais confiante. Então, essas travas, elas geram falta de confiança, de autoconfiança, e acabam estagnando a gente na nossa carreira, porque a gente não tem aquele reconhecimento que a gente esperava, que a gente precisa pra poder avançar, pra conseguir evoluir, pra ganhar uma promoção, pra atrair mais clientes. A gente acaba não tendo reconhecimento, nem no trabalho, nem dentro de casa. Às vezes, aquelas pessoas que trabalham, 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 chegam em casa, e aí o marido, o filho, a esposa, pegam e ainda reclamam. E aí você fala, meu Deus, mas eu me mato de trabalhar, faço tudo por vocês e não tenho reconhecimento. É justamente isso. É nessa área que você pode estar trabalhando, pra estar energizando esse tipo de energia na sua casa, fortalecendo esse tipo de energia na sua casa. E aí, eu convido vocês pra fazerem uma reflexão, tá? Eu gosto muito da reflexão, porque essa é justamente a primeira parte do método que eu falei, é a observação. Antes da gente sair harmonizando qualquer coisa, ativando qualquer coisa, a gente tem que entender o que a gente quer alcançar, o que que tá errado, por que que eu não tô conseguindo alcançar isso. E aí eu pergunto pra vocês, essa é a hora de vocês fazerem uma reflexão, fazerem uma reflexão aqui comigo. E aí, eu te pergunto o seguinte, você se sente reconhecido, reconhecida no que você faz? Você sente que você é reconhecido no teu ambiente de trabalho? Você se sente bem-sucedida? Você acha que você tá fazendo o seu melhor? Tá atingindo o seu máximo potencial? Você acha que você tá vivendo a tua melhor? A pior versão que você poderia ser? Ou você poderia estar sendo um pouco melhor? Tá tendo melhores resultados? Como que tá? Não precisa responder aqui no chat, tá? Essa observação é uma coisa mais interna, pra gente parar e refletir. Porque muitas vezes a gente fica naquela correria do dia a dia, e não para pra refletir nessas coisas. Ou a gente acaba sabendo dessas coisas, lá no fundo a gente sabe que a gente não tá atingindo o nosso máximo, que a gente poderia estar tendo resultados melhores, só que como uma forma de fuga, a gente não sabe o que fazer com isso, a gente acaba canalizando pras outras coisas. Acumulando cada vez mais atividades, né? Procurando, fugindo disso de alguma maneira. Então, essa hora é justamente pra você parar e refletir. Não precisa falar pra ninguém, não precisa me dizer o que tá acontecendo, mas só analisa, observa o que tá acontecendo, o que você gostaria que fosse diferente, tá? Isso é pra te dar mais clareza. A clareza é o primeiro passo pra você conseguir avançar, pra você conseguir alcançar os teus resultados, né? Eu sempre falo, sempre bato nessa tecla, mas se você não sabe pra onde você quer ir, qualquer coisa serve. Então, se você tá tendo qualquer coisa na sua vida, quer dizer que você não tá tendo clareza. Quando você tem clareza, você sabe, olha, você tem discernimento pra dizer não pras coisas. Dizer não é muito importante, né? A gente acha que tem que dizer mais sim pras pessoas, mas às vezes a gente precisa dizer mais não. Mais não pras pessoas que estão pedindo favor, que estão sugando a sua energia, né? Que estão te drenando e não deixando você focar no que você quer, no que você precisa. Você precisa estar bem pra você poder ajudar os outros. Hoje mesmo eu tava conversando com uma amiga minha. Ela tá passando por uma situação que o gatinho dela tá um pouco doente. E aí eu falei pra ela, ela tava meio desesperada, assim, meu Deus do céu, o que eu faço? tal, meu gatinho, tal, tal, tal. Aí eu falei, cuida de você, primeiro. Ele tá precisando de você nesse momento. Você tem que cuidar de você pra você poder cuidar dele. E isso se reflete em tudo na nossa vida. Pra você cuidar dos seus filhos, pra você cuidar do teu parceiro, da tua parceira, pra você cuidar da tua equipe de trabalho, você tem que saber. Você tem que estar bem. Você tem que saber pra onde que você tá indo, o que que você quer alcançar, ter muito claro isso, e aí você consegue ajudar as pessoas que estão ao teu redor. Então isso é muito poderoso, e por isso que é tão importante fazer essas reflexões. Não encontrar fuga pra fugir delas. A gente, às vezes, acaba ajudando os outros porque a gente não sabe lidar com os nossos problemas. Aí a gente quer resolver o problema de todo mundo. Palpitar, ah, você tá fazendo isso errado, você tá fazendo aquilo errado, você deveria fazer assim. Mas muitas vezes é porque a gente tá fugindo dos nossos problemas, porque a gente não sabe como lidar com os nossos problemas. Então, essa fase é muito, muito importante. Observar. Por isso que eu fiz essas perguntas pra vocês, pra vocês realmente pararem, refletirem. Tchau. 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 Obrigado.